Música E aí galera, tudo bem com vocês? A intro tá meio diferente, né? Mas é o seguinte, eu tô aqui pra fazer um convite pra vocês Uma conclamação, um pedido Ou qualquer coisa do tipo Pra que vocês conheçam e se inscrevam lá no canal Camisa de Força Que eu faço parte já tem um tempo A gente produz por lá lives sobre o Cruzeiro E conversa fiada em geral Toda quinta e domingo, 8 horas da noite Então eu vou deixar com vocês um trecho aqui do programa de ontem Onde a gente falou principalmente desse fracasso Nas negociações entre Cruzeiro e Ricardo Goulart Pra que vocês possam conferir um pouquinho Como que é o rumo da prosa por lá E na descrição desse vídeo Tem o link pra você se inscrever no Camisa de Força Faz essa presa pra gente, tá? Se você gostar, se inscreve lá Se não gostar, se inscreve também Sobre Ricardo Goulart Gente, Ricardo Goulart jogou bola demais 13, 14 foi importante demais Infelizmente, o Goulart voltou da China Foi, ganhou fábulas de dinheiro Jogou muita bola lá Mas voltou pro Palmeiras Jogou, foi pro Santos Não jogou mais bosta nenhuma O Iron fez toda a matéria Deus medir bem completa Sobre a passagem do Ricardo Goulart No Santos Infelizmente, fisicamente Goulart não dá mais conta E até financeiramente O Cruzeiro tá pensando de um jeito O Goulart tá pensando de outro Está com o Goulart Então, assim Esqueçam o Ricardo Goulart Eu acho que ele Sem uma perna Ele faria o gol que o Leque perdeu É uma opinião minha Eu acho que ele Sem a perna Ele faria o gol que o Que eu já vi o Goulart Vocês vão lembrar Um gol que fez de cabeça De efeito Isso é uma cabeçada Que deu com a bola Quicou pra frente E foi pra trás Eu nunca vi É, eu nunca vi Uma cabeçada com efeito Igual a bolinha de pingue Só que a pedida dele Tá muito distante Do que o Cruzeiro tem Daqui a gatilho Pro ano que vem Então, assim Porra, sou grado demais De tudo que ele fez Mas não dá Não dá Esqueçam esse negócio De Goulart aqui Eu acho que Assim Acho que encerrou a negociação Não tem mais Como o Ricardo O Ricardo Goulart Vim para o Cruzeiro Não Mas será que Será que dois salários mínimos Um panetone do BH E um Um patrão E um Pecha Não, gente? Aí pode vir Mas não Mas eu vou te ser sincero Também, cara Tem que perguntar Antes de tudo Não é pro Pedrinho Se ele vai bancar o Goulart É se o Pesolano Vai utilizar o Goulart Um cara que tá Numa condição física Que tá sendo questionado Desde o Santos Desde o Palmeiras Não tem conseguido Render Será que o cara Nessa intensidade Que o Pesolano exige Pro time Se ele encaixaria bem Lembrar que Nós abrimos mão Do Fábio Por questão de dinheiro Perspectiva de futuro Vai trazer um cara Que É igual a gente Tá falando O Genta falou Nós somos gratos Pra caramba Por 2013 2014 Mas tudo tem seu tempo A gente não pode Cair na esparrela Igual O Nosso presidente Da associação fez De Ah, tô anunciando Um grande jogador E chega lá É o O Dirceu Lopes Porra Repatriar o Henrique Né, cara Os negócios que não dá Né, velho Fica caro demais Essas brincadeiras E o Cruzeiro Entendeu isso Né Que, olha aí Gente Eu fico Ó, o Lion Tá mandando Faz nos campos De futebol Quatro milhos Vem ciscando Olha pra você ver O Lion Doa É dólar australiano Bonito Parece um A ali A primeira vez Que ele doou Eu achei que ia estar Chamando gente de bêbada Alcoólatra Alguma coisa assim É dólar australiano Legal demais Tiqueiro do Banco imobiliário Jogo da vida É Então Falamos já De menino O Gullit Só pra Ilustrar pra galera Que às vezes tá assim Não, mas o Gullit Igual você falou Com a perna Ele fazia o gol Que o Leck Não fez Eu acho que o Rafa Já foi cirúrgico A principal pessoa Pra ser ouvida Nessa história É o técnico Dá pra jogar Com esse cara E o Edu Que a gente tem que lembrar O Edu Já não é um jogador Que consegue ajudar Muito na marcação Já é um cara Todo lesionado Pela vida O Gullit Também tá nessa E até olhando os números Cara Tipo A lesão grave Que ele teve Foi em 2018 Você pega de 2018 Pra baixo Todo ano O Gullit Metia mais de 20 gols Na temporada Aí em 2019 Que ele vem pro Palmeiras Pra se recuperar Ele faz só 12 jogos 4 gols 3 assistências Melhor que qualquer um Que tá aqui É verdade Mas já não é aquele jogador Aí no outro ano Ele vai pra China Ele tem o time lá Que ele jogava O Evergrande A empresa meio que faliu A Evergrande Então acabou Que todo mundo foi saindo Mas ele ficou lá Até o final do ano passado Em 2020 Ele jogou um período Emprestado Por um time chamado Ebey Grande Ebey 18 jogos 4 gols Depois jogou no Guanzu 4 jogos Nenhum E a última temporada dele Na China Que foi no Guanzu 13 jogos 7 gols E 2 assistências Eu tive a curiosidade De caçar os gols Quais foram Ele fez os 3 gols Em 3 jogos Que assim Bateram em bêbado Sabe Aqueles que esse time Horroroso Foram 3 goleadas E na goleada O Goulart Meteu o gol Deu assistência Ele jogou bem Verdade Mas assim O nível competitivo Muito baixo E agora no Santos 30 jogos 4 gols 3 assistências E os gols Foram lá no Paulistão E nas primeiras fases De Copa do Brasil No Brasileiro Por exemplo Ele não fez nenhum Então tipo assim Se ele vem pra jogar Série B agora Se ele aceitasse Tipo assim Eu tô em baixa Eu quero jogar no Cruzeiro Até pelo passado Vou aceitar Um salário Super dentro da realidade E pro ano que vem A gente vê o que acontece Poderia ser legal Até pra quem pede Tanto O tal do camisa 10 O jogador de grife De buscar em aeroporto Essas palhaçadas Todas que a torcida gosta Seria interessante Ter o gol lá Pra isso Pra sanar Essa necessidade De uma grife Mas pro campo Quando você olha Pro jeito que o time funciona É difícil Se encaixar Sabe Então acho que Vamos deixar assim Vamos preservar A memória bonita Que ele tem aqui O Rapel tá sugerindo A contratação do John Lennon Aí Eu acho que Não seria uma má ideia Porque ele pode fazer Ali a ala direita E a gente tá até desenvolvendo Uma teoria lá No glorioso Twitter De que o John Lennon Só não jogou bem No Cruzeiro Porque ele tava com medo De ser morto por um fã Aqui tem 58.844 Passíveis de cometer Essa questão aí Como é que é? Não, a gente tá falando De física quântica aqui Você não tá prestando atenção aí Você rebobina a fita É gente Igual a gente Escreveu no Twitter Uma das coisas Uma das poucas coisas Lústrias que ele escreveu Quer ajudar a gente Traz o Goulart Não, traz o que é menino Do Curitiba É, traz o Igor Paixão Já que não quer Trazer um jogador Você pode ficar tranquilo A gente faz um ao E Se buscar o Igor Paixão A gente transforma ele No próximo Pelé Aí a gente vai Busca no aeroporto Levanta até o avião Não deixa o avião Nem ter izar Já desce na cacuna A gente sai carregando no avião Porque esse aí É investimento Esse é investimento Qualquer 12 milhão de dólar Tira de lá E foi nesse papinho De fulano ajudou a gente Pra caramba Porque a gente teve Marcelo Moreno Com o corpo pintado Melhor obra do Moreno Nessa última passagem dele Foi ter Tido a loucura De emprestar 25 milhões Pro Cruzeiro Isso aí a gente tem que Bater palma pra ele Todo dia Isso aí A mulher dele Quiser interditar Só junta essa Assinatura dele Do cheque Isso aí é O cara que emprestou Dinheiro pro Cruzeiro É doido O ama pra caramba E ele tentou Primeiro empréstimo Que ele tentou fazer Foi pra turma Do conselho gestor O conselho gestor Eu acho que assim Até de uma forma Eu acho que assim Até Salutar Eles não aceitaram Saca velho Porque o Porra O cara veio Pro Cruzeiro Pagar ele Né velho Aí ofereceu pro outro Ele mais do que depressa Me dê Me dê Me dê Que A gente voltou Com o Henrique Do Fluminense Que tá aí Sabe-se lá Fazendo o que Então vamos pensar Pra frente Se a gente tem um projeto Desportivo A gente não pode usar Um projeto Emotivo De não estar jogando Ele fute Jogador envelhece Jogador tem lesão Jogador perde Exposão muscular Calma Não viaja na maionese E assim A grande virtude Do Ricardo Goulart Era ser um jogador Que ele enxergava Muito bem Os espaços Ali Ele atacava Ali as costas Da defesa adversária E ele precisava Muito desse arranque Ele nunca foi Aquele exímio Finalizador Ele perdia Gol pra cacete Só que como a gente Criava muito Então quase todo jogo Ele conseguia fazer Mas é muito difícil Acreditar que o Goulart Vai voltar a jogar Naquele mais alto nível Então assim Se ele quisesse Se adequar ao Cruzeiro Eu acho que ele Até poderia ser útil Mas se ele Tá achando Que ele ainda é O Goulart De até 2018 Até antes da revisão Aí é melhor Cada um seguir seu rumo Eu acredito Até que por exemplo O Pesolando Olhar pro banco E ver Rodolfo Vitor Leck Romo O Goulart De graça Beleza Vai lá e entra Mas o problema É igual a gente Tava discutindo Você já tem um Edu Que não corre Na mesma intensidade Que os outros Mesmo se entregando Assim de forma absurda Durante os jogos O Edu sai extasiado Mas E aí Ele não consegue Não é que o Edu Não queira correr mais Ele entrega o que ele tem Ele vai dar o limite dele É O Goulart Seria a mesma coisa Ele teria que estar Muito focado Pra ele render Pra ele conseguir jogar Desse jeito Que o Pesolando exige Ele teria que realmente Assim Querer demais E não me parece Que quer tanto Até porque sabe Que mais cedo ou mais tarde Aparece um trouxa Seja dos Estados Unidos Seja da Ásia Enfim Ele vai conseguir Arrumar um clube Vai ganhar um dinheiro E É possível O Bahia Tá interessado Então assim Ele não precisa Mas eu acho Que se ele quisesse Porque o jogador Tem isso O jogador adora Falar O meu sonho É voltar O Cristiano Ronaldo O meu sonho É jogar no Sporting Vai então Porra Vai lá Bate na porta Do Sporting E aceita lá O salário Que eles podem Te pagar E joga O Messi Meu sonho É jogar no News Volta e joga Então o cacete Mas não Joga De modo a não arranhar A imagem Que foi construída O cara Vim com 50 anos Tá de sacanagem É O jogador Fica nessa Meu sonho Meu sonho É o caralho Seu sonho É ganhar dinheiro Entendeu Beleza Ganha seu dinheiro Profissionalismo Fica nessa Torcedor Se ilude Muito fácil Pelo amor de Deus Nessa edição Especificamente Estava aí O Rodrigo Genta E o Rafa Pena Acho que Grande parte De quem é cruzeirense Já tem aqui Uma vivência Nesse mundo de Youtube Os conhece Do Rivalizando O Guilherme Brahim Também faz parte Do canal Então galera Dá essa moral aí Se inscreve Por lá Tá bom Pra que vocês possam Acompanhar Essa conversa Fiada De baixíssimo nível E pra quem tá achando Que eu chinelei E não vai ter vídeo Hoje Vai ter vídeo Mais tarde Tá O vídeo de hoje Será o olheiro Do glorioso Marquinho Cipriano Mas vai entrar mais Pro final da tarde No ar Se gostou Então Deixa o like E o mais importante Se inscreve lá No Camisa de Força O link tá aqui Na descrição Beleza? Tá esperando o que? Vai lá filho Já era pra você ter clicado Na descrição Tá lá Link Camisa de Força Aí você Inscreve-se Inscreva-se Inscrever-se É isso aí Vai lá Antepressa Vai sou Sai daqui E